Diz-se a Deus E nem me deu tempo para esforçar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Diz-se a Deus E eu saí morrendo no meio da rua Deitando e implorando quase toda a nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Diz-se a Deus E nem me deu tempo para esforçar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Diz-se a Deus E eu saí morrendo no meio da rua Gritando e implorando quase toda a nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão De implorando amor Não me deixe assim E não me deixe assim Diz-se a Deus E nem me deu tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Diz-se a Deus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda a nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão De implorando amor Não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão De implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Porque você não quer Porque você não deixa eu te explicar